Fala galerinha, WP Dicas está na área, vou fazer aqui pra vocês um vídeo de como roda aí o meu deck Cyber Dragão mais ou menos, pra quem não conhece, beleza? E pra quem conhece e quer se aperfeiçoar também Vou ensinar pra vocês. Lembrando galera que os principais monstros do deck são esses daqui E essa carta magiquinha aqui, beleza? Então vamos lá Antes de mais nada vou mostrar pra vocês o efeito de cada um, só lembrando que quando os quatro estão na mesa São considerados dragões cibernéticos, porém o Cyber Dragão Zwei galera Ele pra ser considerado um dragão cibernético na mesa, você tem que apresentar uma carta mágica da sua mão E você não consegue fazer uma fusão galera com esses monstros aqui na sua mão Porque eles não são considerados dragões cibernéticos na sua mão Só quando eles estão na mesa ou no cemitério, beleza? Então vamos lá, vou mostrar pra vocês o efeito de cada um, bem rápido, bem simples Lembrando que pode passar algum efeito despercebido aí galera Porque eu falo os efeitos de cabeça mesmo que eu sei Quando isso aqui é invocado por invocação normal, você pode trazer uma carta mágica com o nome Cyber No seu deck, você vai trazer essa cartinha aqui Ela tem dois efeitos muito bons O segundo é um tiro no pé, não é um efeito muito bom, varia muito Até você usar o segundo efeito o duelo já acabou Porque o duelo hoje em dia está muito rápido Então vamos lá, continuando Essa cartinha aqui, quando você tem um dragão cibernético no cemitério Você pode trazer um dragão cibernético do deck à sua mão E a mesma coisa, se você tiver um dragão cibernético no cemitério Você pode escolher uma vez por turno o moço do tipo luz, máquina do seu cemitério e mandar para o deck Não é uma coisa muito boa Já se você tiver três dragão cibernético no cemitério Você pode ativar os dois efeitos, beleza? Então, continuando Esse mostrinho aqui galera, se ele for para o cemitério e você não tem nenhum monstro Seu oponente controla aí monstro Você pode remover ele do jogo e trazer um dragão cibernético do seu deck Eu aconselho você trazer o dragão cibernético original, que é esse daqui Ele você pode vocair especialmente da sua mão, quando o seu oponente não tem nenhum monstro Por que eu aconselho você mandar esse aqui? Por que? Esse aqui, ele tem um efeito muito bom Quando ele é invocado, é por invocação normal Você muda o nível de todos os monstros cyber dragon em campo Ou seja, todos os cyber dragon nível 2, nível 3, nível 4 Nível até nível 1, se existe, não sei se ainda tem Você muda o nível deles para 5 Ou seja, para que você vai usar esse efeito? Para fazer uma invocação XYZ, que é essa aqui Você vai precisar de duas matérias XYZ e vai invocar o Nova E em cima do Nova, você invoca o cyber dragon Infinity Que é o cyber dragon mais forte do deck Que é o principal fundamento desse deck, é a invocação XYZ e fusão Então, esse cyber dragon aqui, ele nega efeitos aí de algumas cartas Quando ele é invocado, uma vez para o turno E por cada matéria XYZ, ele ganha 200 Voltando lá então para os monstros O dragão cibernético, galera O efeito dele não é ativado quando ele é invocado em invocação especial Ou seja, esse aqui está sendo um cemitério Você remove ele do jogo, invoca o Dre O efeito dele não é ativado para mudar o nível de estrela Só quando ele é invocação normal E quando ele é destruído por um efeito de um card Um Rayjack, por exemplo Uma carta, um cyber dragon no campo Você pode escolher, ele não pode ser destruído em batalha Nesse turno por efeito de carta Vamos só dar uma lidinha aqui rapidinho Para ver se é isso mesmo Se esse card for banido, você pode escolher um dragão cibernético que você controla Perdão, é se ele for banido Não é se ele for destruído por efeito de carta Viram só? Eu já confundi as coisas Mas é isso aí mesmo Já o dragão Z, galera, como eu falei Você tem que mostrar uma carta mágica da sua mão para o oponente Para você ativar o efeito dele de ser um dragão cibernético no campo Só lembrando, no cemitério todos são considerados dragões cibernéticos E o outro suporte aí, o outro combo do meu deck É os monstros máquina Vou te mostrar aqui Esses duas belezinhas aqui O Griffir, você invocando ali para a vocação normal Você traz um monstro com o nome máquina Do seu deck Aqui está em português Você traz o seu deck e manda para a sua mão E aí que vem novamente o combo Se você tem aqui O efeito dele É o seguinte Você descartando Moços máquina, até nível 8 você invoca ele especialmente Você pode invocar os dois, cara Que esse aqui você vai remover do cemitério depois se não tiver nenhum moço Você remove dois da sua mão E invoca ele especialmente, cara É um efeito muito apelão E se ele for destruído por efeito de algum caso Eu acho que em batalha Vamos ler aqui rapidinho O efeito dele Da sua mão Se esse cara for destruído em batalha É isso mesmo Se for destruído em batalha E mandado para o cemitério Você escolhe uma carta do oponente E destrói ela E outra coisa também, galera Se ele estiver no cemitério E você tem aí Vamos ver aqui Oito Aqui eu tenho oito Se essa belezinha aqui está no cemitério E você tem aqui Nove, nove estrelas Até oito estrelas Ou nove ou mais Você pode invocar ele especialmente Descartando essas cartas Você vai invocar ele novamente Especialmente no jogo E o outro efeito muito bom desse aqui Que você equipa ele É um monstro máquina Ele vira uma carta equipamento Uma carta mágica Ou no campo de mágica e armadilha E se esse monstro aqui for destruído por um Raid Jack em batalha Ou outra coisa qualquer Ele não é destruído Quem é destruído é esse aqui Uma coisa muito boa Ou seja, ele não é destruído Uma vez por turno Caso a sua carta ali For destruída É claro Então é um efeito muito bom É um combo muito bom Esse deck meu Vamos lá Continuando, galera Agora as cartas mágicas A Folha Tiboreal O principal fundamento dela É mandar o dragão cibernético Para o cemitério Caso você tenha os três Já no cemitério Você manda também Qualquer outro dragão cibernético Cara, manda o Dre Você mandando ele Você vai ativar essa carta aqui Porque você Como eu falei Você tem que ter um dragão cibernético No cemitério Para ativar ela Então Outro combozinho Que eu utilizo muito No meu deck É essas duas cartas aqui Galera Olha só Diferente capa Diferente dimensão E o poder do vinco Aqui está vinco do Podemos Eu falo o poder do vinco Ou seja Eu ativo essa carta aqui Depois de dois turnos Eu ativo essa carta Mando uma carta do meu deck Para remover do jogo Pode ser qualquer carta Se eu tiver uma carta boa Para fazer fusão Na mão Ou no deck Eu vou mandar com certeza O poder do vinco Que o cara O próprio Zen Usa no desenho No anime Eu mando o vinco do poder Depois de duas rodadas Se o oponente não destruir essa carta Eu mando essa carta aqui Para a minha mão E faço uma invocação aí De fusão Com o poder do vinco Lembrando também Que se você não tiver Os moços de fusão aí E seu oponente está com a mão muito boa Você pode trazer qualquer carta Armadilha, mágica Até mesmo um monstro Para a sua mão Lembrando que O oponente pode destruir Essa carta aqui E você não vai recuperar Essa carta aqui Então é o que eu falo O meu deck As duas cartas pesadas São essas duas aqui Então tem que saber usar A capa da dimensão Outra carta boa É remover limites Que é duplico o poder De todos os moços Máquina Porém são destruídos Na minha fase final E essa carta aqui Estava nas minhas cartas guardadas E eu resolvi botar no deck Você paga metade dos seus pontos de vida Você pode usar os monstros Tanto do cemitério Tanto do campo Ou da sua mão Baní-los e invocar um monstro Máquina Por invocação especial Cara Essa carta aqui Mais apelão dela Que é uma carta rápida Ou seja Você não tem monstro na sua mão Nem no seu campo Porém estão tudo no cemitério Seu oponente atacou Você ativa ela Remove as matérias fusão E invoca aí Um monstro fusão Do seu deck Olha só Você invoca aí O sabedragão gêmeo Removendo dois sabedragão Do cemitério Rapaz Essa carta aqui É muito apelona Muito boa mesmo Vamos lá agora Ao outro fundamento Galera A única carta armadilha Que eu vou mostrar pra vocês É essa aqui Não sei se muita gente conhece Muita gente conhece Outros não É uma carta com efeito Muito top Muito da hora DNA surge Eu falo só DNA Essa carta aqui Galera Caso o seu oponente Tenha Monstro guerreiro Monstro besta Guerreira bestalada Por aí vai Você declara um tipo de monstro Todos os monstros em campo São considerados Máquina Ou seja Você Vai usar o combo Para invocar O quimera tech Que é o meu moço fusão Favorito Vou mostrar pra vocês Rapidinho Vamos lá Eu tenho um cyber dragão aqui E outro cyber dragão qualquer Para invocar o quimera tech Galera A gente precisa de um cyber dragão E outro monstro máquina Aí que vem a melhor parte Seu oponente tem 5 monstros Você tem um cyber dragão Você pode invocar aqui O quimera tech Dragão fortaleza Acho que é isso mesmo O nome dele Cada monstro que é utilizado Como matéria Ele ganha mil pontos Ou seja Eu tinha um cyber dragon E meu oponente tinha Os 5 monstros Ele vai ficar com 6 mil pontos De ataque O ponto fraco dele galera É que se ele for virado Para baixo Com o efeito de algum monstro Seus ataques E seu Seu efeito São zerados novamente Porque aqui não fala Mas é a regra do jogo Que ele foi virado Volta para o seu ataque Normal Então Esse é uma coisa Muito ruim Já se você quiser usar o DNA Com o Zei Como eu falei O Zei Para ele ser considerado Dragão cibernético No campo Você tem que mostrar Uma carta mágica Se você não tiver A carta mágica Na sua mão Não vai funcionar O efeito dele Porém ele tem Um outro efeito muito bom Que quando você ataca Um monstro oponente Na fase de batalha Ele ganha 300 pontos De ataque É um efeito muito top Porém de todos Os dragões cibernéticos Ele é o mais fraco Porque você tem que mostrar Uma carta mágica sua Para o oponente Beleza Outros monstrinhos aqui Rapidinho Que eu vou mostrar Para vocês De fusão Tem o O Sircroid O Sircroid Você pode Envocar ele Mandando dois monstros Do mesmo nome Para o cemitério Você vai usar O Fínculo do Poder Vai fundir um monstro Vai trazer dois monstros Você pode trazer Galera Quantos monstros For possível Deixa eu só mostrar Aqui para vocês Rapidinho Você pode mandar Dois Drey Dependendo da fase De batalha Dois Drey Você vai trazer O meu cabeça dupla Dragão Gêmeos Porém vai variar muito Você pode ter Dois desse aqui Dois Grey Filming Ou então Dois Fortaleza Autônoma Como eu tenho Um 3 de cada Você pode Fundir os dois E vai trazer O Sircroid A melhor parte A melhor parte galera Que o Sircroid Ele é um monstro Que pode atacar Diretamente Ou seja 1600 vezes 2 Que é o poder Do vínculo 3200 Que é o poder Dele Vai ser Multiplicado E você vai poder Atacar o seu oponente Diretamente E para finalizar Também Tem aqui o Rampage Dragon Quimera Tech E por cada fusão Matéria usada nele Só se você usou 5 matérias nele O número de cartas Que o seu oponente Tem que setar Virado para baixo Se ele tiver 5 cartas virado para baixo Se você usou 5 matérias Para invocar Esse bichão aqui Você destrói A 5 E ele você tem que ter Dois ou mais Monstros Dragão Cibernético Então você tem que saber A hora certa De invocá-lo também E os outros Monstrinha aqui Para fechar o deck Essa piratinha aqui Cyber Dragão final Não precisa de De 3 4 nem nada Um só Já basta Até porque é quase impossível Você conseguir Invocar dois dele E aqui As três belezinhas Esses dois aqui Não são máquina Mas eles ajudam muito Só o nível 5 Então é isso daí galera Quem gostou do meu deck Vocês querem saber o efeito Vou mostrar para vocês o efeito Esse aqui Vocês descartam a matéria Destrói o monstro Em modo de ataque O ataque daquele monstro Desconto do ponto de vida Do seu oponente Quando você ativa o efeito dele Você não pode atacar diretamente Convoca a saura Não pode atacar o monstro Em batalha Esse aqui Você descarta uma carta E pode mandar uma carta Do oponente No campo E retornar para o alvo a mão Pode ser sua também Se não me engano E esse aqui Você descarta uma carta E 3 cartas do topo do deck Do seu oponente Vão para o cemitério É um efeito meio controverso Se o seu oponente Tem um bar ali Que ele vai utilizar O cemitério Não é muito favorável Você trazer esse monstro Não Até porque você precisa De 3 monstros nível 5 Mas é divertido Você trazer esse monstrinho Aqui também Então galera Isso daí É o deckzinho Que eu uso aí De Cyber Dragon Meu deck favorito Aí tá a minha belezinha O meu monstro favorito Cyber Dragon Vou só finalizar aí Com o combo Poder do vínculo Cadê o meu Meu dragão de 3 cabeças Meu Cyber Dragon Final E a outra carta Muito apelona Cadê você minha filha Aqui você Aqui ó Remover limites Então galera Quem gostou Deixa seu like Desse jeito De como é que roda Mais ou menos O deck do Cyber Dragon Até a próxima Tchau E fui Tchau